Falando de Rafa Kalimann, apareceu usando tua marca recentemente, foi algo comercial, uma contratação, ou foi algo que aconteceu naturalmente, ou te procurou, o assessor te procurou, como que foi essa parceria, por exemplo, ou com a Débora Seco, foi uma parceria comercial ou não? Nada disso foi parceria, assim, o que aconteceu? Eu acho que a primeira pessoa ali que começou a comprar de mim, foi uma surpresa, foi a GK, ela... Olha? Aham, ela me mandou uma mensagem no Instagram da Fal, e falou, ai, que marca é essa? Eu adoro, não sei o que. Eu vi no Instagram dela, eu achei que tinha sido recebidos, ela comprou a peça? Tudo foi comprado. Caramba, meu! Sim, sim, as pessoas pedem até, nossa, você tá investindo, né? Não, eu não tô investindo. Eu achei que tinha custado caro. Não, eu vendi, são todas peças vendidas. Olha só. Aham. E como que... Beleza, agora saímos da Kalimann pra GK. Vou seguir lá. Não, vamos pra GK e depois a gente volta na Kalimann. Como que foi ver o pedido dela no site? Foi muito louco. Conta essa história pra mim, porque eu já passei por algumas situações que é... Conta pra mim isso aí. Não, foi assim, eu... Ela mandou uma mensagem no Instagram, falou, ai, que marca é essa? Linda, não sei o que. Falou, ai, eu quero esse, esse e esse. Então, eram umas três peças da linha Atelier, então elas não estavam no site, né? Algumas da linha Atelier, eu falo diretamente com o cliente, porque tem que ver medidas, tecido e tudo mais, então, lido diretamente com a pessoa. E aí, eu falei, tá, vou fazer e tudo mais, esse é o valor. Passei, ela falou, tudo certo, pode fazer. Foi ela que te chamou no Instagram? Foi. Te chamou no da marca, no caso. Da marca, da Fálvia. Ela mesma te chamou. Ela mesma. No Instagram dela. Sim. Eu tenho prints. Só imagina. Só imagina. Fiquei, como assim? Foi uma emoção. Aí, eu fiz, mandei pra ela. Aí, beleza. Ela amou, postou. E não, e ela é muito, assim, ela é uma pessoa que realmente valoriza as marcas nacionais. Ela fez todos os... Não precisava, sabe? Ela comprou, ela não precisava postar, marcar a Fálvia, nada. Por isso que eu digo, parecia um recebido... Exato. Não, não foi, não foi. Uma publi, parecia uma publi. Não é. Ela fez porque ela realmente, tipo, falou que, não, eu quero valorizar criadores nacionais e estilistas independentes. E ela, eu achei uma atitude muito linda, assim, dela. Ela fez toda uma publi. Foi? Ela falou, Galca, se você quiser comprar, conhecer, tá aqui o arroba. Eu, tipo, custou caro? Exato. Não, eu ganhei. Que legal. E aí, depois... Não foi um presente, foi um reconhecimento. Foi um reconhecimento, é. Isso que é importante, pô. Não foi alguém que falou da marca pra ela. Um aponte, um networking. Que também é legal, funciona. Sim. Mas isso aí foi o auge, né? Foi, foi bem legal. E aí, depois disso, ela continuou comprando normalmente no meu site. Então, de vez em quando, eu olho lá, gequeio. Eu fico... No meu site. Eu fico... Ai, meu Deus. Print de tudo. Sim. Mãe, olha aqui. É bem isso, bem assim. E aí, eu acho que como ela postou, algumas outras também viram. A Rafa... A Rafa usou uma peça minha, primeiramente. Eu emprestei uma peça pra um shooting. Também rola a produção, né? Tu empresta peças pra stylists. Quando é uma publicação, ou quando tu tem interesse naquela foto. Enfim, eu emprestei uma peça minha, que era uma saia. Ela usou. Ficou linda, maravilhosa. Depois de um tempo... Aí, ela marcou a FALV, beleza? E aí, depois de um tempo, começou a seguir a FALV. E depois, começou a me seguir no meu pessoal. E aí, me mandou mensagem. Ah, claro. A minha tá... Tô nas peças e tudo mais. Mas agora, a gente se fala pelo Ads. E ela encomendou. Daí, agora, também um vestido preto e branco que ela usou na Globo. Num especial, eu acho. Não sei se era de Natal, alguma coisa assim. Mas também tudo vendas, assim. Nada... Nada dado. Que legal. Eu achei que era, tipo... Na minha percepção, né? Sim. Network, contato. Alguém, algum produtor, né? Algum stylist. Pegou a peça e foi lá e vestiu a pessoa. Elas estão comprando da marca. Elas estão comprando... Mas clientes. Sem cupom. Sem cupom. Sem cupom, gente. Que legal, que legal. Bem legal. Eu acho que tu deve ter alguma coisa na tua cabeça com relação a isso. Mas ao que tu remete? Ao produto, à marca, ao trabalho que tu fez no Instagram que tá incrível? O que tu remete isso? Dessas pessoas quererem usar a tua marca? Ou foi aquele virado de chave ali daquela pessoa usando lá no Ticílio da Vogue? Que foi... O nome é? Qual? A pessoa que tava usando... A Letícia Muniz. Letícia. O que tu remete a esse desejo dessas famosas usarem a tua marca? Eu acho que é difícil tu atribuir tudo isso a um fator único, né? Eu acho que uma boa marca, ela tem um trabalho redondo, né? Tudo tem que conectar. Então, a roupa tem que tá boa. O styling tem que tá bom. A foto tem que tá boa. Eu sou uma pessoa que se mete em tudo. Inclusive, eu faço muito das edições, das pós-edições das fotos. Eu me meto dos editoriais. Photoshop? Sim, adoro. Tá brincando? Não. Eu adoro. Assim, bem amadora, tá, gente? Mas assim, eu me viro, eu me viro. Ah, bem amadora. Igual tá o Instagram lá. Igual, não. Mas tipo, tu dá o teu espetáculo, então. Ah, não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, vou melhorar isso aqui. Eu tenho um fotógrafo que eu trabalho com ele direto. Eu tenho esse problema. Tu tem? Que é um problema, né? A gente deixa as pessoas fazerem, mas o cara tá lá no incrível. Não, mas pá, reduz essa cor, troca essa cor. Um pouco mais vermelho. Diminui um pouquinho aqui. Eu também tenho isso. Essa pessoa. E além de ser essa pessoa, eu pego a câmera do fotógrafo, tu acredita? Pra fazer a foto? Sim. Ai, já é demais. É, eu sou abusada. Eu sou abusada. Então, a tua marca tem a sua identidade, desde o croquis até a foto. É, eu gosto muito. Por isso que eu falei que eu sou muito ligada no audiovisual, assim. Eu gosto muito de bater foto, eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de editar vídeo. Então, eu sou muito metida em tudo. Eu, obviamente, tenho colaboradores, deixo eles fazerem o trabalho deles. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu gosto de estar envolvida em todo o processo, então. Porque tem que estar perfeito. E a imagem é muito importante. Eu gosto de fazer pequenos shootings. Lança um produto novo. Vou fazer um editorial como se fosse de revista. E aí, eu acho que isso tudo atrai essas pessoas que têm já um olhar estético mais apurado, né? Óbvio, o produto é muito bom. O produto tem uma modelagem diferente. Ele não encontra, assim, outra peça igual. Mas eu acho que é o universo de marca, né? Eu acho que tudo... Eu falo muito sobre o universo de marca. E eu tento muito, assim, esse ano mais ainda, de conseguir passar isso pelo Instagram. Enfim, pras pessoas entenderem do que eu tô falando, sabe? Qual que é a estética? Por que eu tô fazendo isso? E ano que vem vai estar ainda mais óbvio. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E pra você assistir esse episódio completo, é só você ir no YouTube, buscar por Marcas Podcast. E aproveita e já se inscreve.